Bom, já quero começar aqui o vídeo de hoje, tá? Mostrando pra vocês as opções de saque que você vai ter, tá bom? Aqui no aplicativo, ó, você pode sacar no Paypal R$ 1.800,00 até aqui embaixo, ó, R$ 6.000,00, tá? Obviamente, né, os valores maiores você vai ganhar com o sorteio Mas a nossa meta aqui em cima, ó, pra você ganhar Você consegue somente jogando os primeiros valores, tá? Então aqui, ó, até o terceiro valor você pode ganhar somente jogando E calma aí que eu vou te explicar isso Mas antes, né, quero aqui eu te mostrar São várias opções de saque E também você pode sacar na Newbank, no Banco Inter, tá bom? Coinbase e, obviamente, aqui, ó, no Paypal E agora eu vou te explicar tudo do aplicativo de hoje Que é esse aqui, ó, é o Plinkle Winner Que é um aplicativo de caça-níquel Bem interessante pra você ganhar dinheiro Mas antes disso, fala galera Pedro aqui, para mais um vídeo E antes de te mostrar o vídeo, gente, eu quero te pedir Pra você vir aqui embaixo e deixar o seu like no vídeo, tá? Eu percebi que muitos de vocês assistem meus vídeos Mas vocês não deixam o like Então vai aqui embaixo, deixa o like Se inscreve, que me ajuda demais, beleza? Bom, vamos lá, que eu vou te explicar Tudo agora do aplicativo O aplicativo de hoje é o seguinte Você vai ter bolinhas Pra você vir aqui, ó, e clicar E as bolinhas vão ser jogadas, tá bom? É tipo isso É realmente isso, né? E o jogo de hoje é exatamente isso, gente Você vai jogando Elas vão caindo aqui embaixo E você vai ganhando pontos, tá? É bem interessante Deixa eu de novo, ó Aqui, vamos lá Ó E quanto mais elas caem, né? Mais dinheiro você ganha Tá bom? Deixa eu terminar para lá Ó Foi Ó, legal Vou ganhar bonificação Esperar aqui terminar, né? Bem interessante Ok Bom, agora eu cancela aqui em cima Vou receber a bonificação E é isso, tá? Vamos lá De novo Continuar jogando Ó Deixar as bolinhas caí, né? Pra eu poder ganhar as bonificações E, gente É exatamente isso, tá? O aplicativo de hoje é esse É um aplicativo bem interessante Você pode vir aqui, ó Assistir vídeos Pra ganhar sempre mais e mais bolas, né? E quanto mais você joga as bolinhas, né? Mais dinheiro você ganha E depois Você pode sacar Para várias plataformas, tá bom? Espera terminar aqui Ó Terminando Beleza Bom, as opções em cima Ó Espera aí que eu vou ganhar mais bonificações, né? Espera terminar aqui Ok Tá acabando Legal Foi, terminou, né? Bom, as bonificações aqui do lado Aqui, ó Por exemplo, aqui É pra você indicar pessoas Mas isso aqui Não vale a pena, tá bom? Pois pra você indicar Vai ser bastante amigos E o dinheiro que você vai ganhar Não compensa, tá bom? Aqui você vai concorrer a um sorteio Isso aqui esquece Que não vale a pena Ó Aqui são os amigos Aqui tá o código, né? De convite Mas, como eu falei Não vale a pena Ok? Aqui em cima Espera aí Quer as bolinhas, né? Aqui em cima Fica as opções dos prêmios Notebook Videogame Celular E muito mais Isso aqui também é um sorteio Ok? Pra você ganhar Você vem aqui Assiste vídeos E depois Tenta concorrer ao sorteio Mas isso aqui, gente Isso aqui não vale a pena também Porque você mora no Brasil Obviamente, né? Então se você ganhar Você não vai receber o prêmio Isso aqui Pode esquecer Que não compensa Ó As opções do lado São pra você ganhar Bonificações E também aqui Pra você ganhar Mais dinheiro Tá? Então é sempre isso Aqui São os sorteios E se você clicar na tela Assiste um vídeo Você vai sempre poder Jogar mais e mais bolas Pra ganhar mais e mais dinheiro Tá bom? Eu vou assistir aqui um vídeo E já volto com vocês Bom, agora eu vou vir aqui em cima Cancelo, tá? E vou poder ganhar as bonificações De novo Vou poder jogar, né? Ficar jogando aqui E ganhar sempre mais e mais dinheiro Gente, como eu te falei É isso, tá? O aplicativo de hoje é esse Você vai ganhando moedas E depois vem aqui Sacando para a sua plataforma favorita Tá bom? Eu escolho sempre Paypal Porque pra mim É a melhor opção de saque E depois de geralmente Uns 14 dias, tá? Duas semanas Você sacou E você recebe Na sua conta Sem taxa Ou na verdade não, né? No Paypal Tem uma taxinha pequena Então, sei lá Vai ser uns 5% de taxa Mas se você saca no banco, né? Newbank e no Banco Inter Não tem taxa Mas eu realmente prefiro Sacar no Paypal Tá bom? E também aqui, ó Tem alguns sorteios E outras bonificações Como eu falei, né? O sorteio Não vale a pena O que vale realmente a pena É você sacar diretamente Na sua conta Tá bom? Vamos lá Mais uma vez Gira aqui Vou ganhando as bonificações E vou sempre recolhendo Mais e mais, né? É bem interessante Bom, gente É isso, tá? O aplicativo Plinko Winner Pra você baixar Vai estar aqui embaixo É bem interessante O aplicativo é novo No mercado Sim, vale a pena você jogar Então, né? Se você gostou do aplicativo Gostou do jogo Pra você baixar Vai aqui embaixo Joga um pouco Que você Não vai ter dificuldade De sacar O aplicativo é novo Mas mesmo assim É muito bom Eu mesmo Vou jogar Vou continuar testando E no futuro Aqui no canal Se o aplicativo me pagar Vai ter o vídeo Pra você estar Com o pagamento Então, fiquem ligados Que no futuro Vai ter vídeo novo Mas, gente É isso Olha pra assistir o vídeo Agora vai aqui embaixo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo E compartilha esse vídeo Com seus amigos E familiares Eu vou ficando por aqui Amanhã tem vídeo novo E falos Câmbada